Ouvido tia no modo avião, my niggas I'm wrong Libertina de chamativo, subido fluindo feito balão Anorâmica visão, ela com a pele da cor da estação Como fumaça, se não tô na mente, me encontro no modo de flutuação Ouvido tia no modo avião, my niggas I'm wrong Libertina de chamativo, subido fluindo feito balão Anorâmica visão, ela com a pele da cor da estação Como fumaça, se não tô na mente, me encontro no modo de flutuação A procura de um nilai, skydine Numa tarde de domingo, com a tropa polvora da orla de fly Tudo que o calor me trouxe, minha fome de sempre me aproxima do sol Mergulho numa profunda equipe de sol enxerga isque no velazol Traveling, 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 truma somente do Bristol Balões com gás falso, fake caião Ouvido tia no modo avião, my niggas I'm wrong Libertina de chamativo, subido fluindo feito balão Anorâmica visão, ela com a pele da cor da estação Como fumaça, se não tô na mente, me encontro no modo de flutuação Ouvido tia no modo avião, my niggas I'm wrong Libertina de chamativo, subido fluindo feito balão Anorâmica visão, ela com a pele da cor da estação Como fumaça, se não tô na mente, me encontro no modo de flutuação Almoço, bato pra no family Um bolso cheio, fico carefree As vidas que os santos trouxeram nesse bar e vem constante Outros niggas tinham que subir Pela leveza, as cores dos balões Um jeito fluido que nos mantém Passando a nebulosidade, a gente faz vir a verdade E a planagem até onde o topo é blue Um jeito fluido que nos mantém 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 O que é o que é o que é?